Ei! Cuidado! Olha pra onde anda! Desculpa, eu não tenho perda. Ei, você! Eu? Sim, você mesmo! Você gosta de McLunch Feliz? Então vem pra cá! Hoje o McLunch Feliz está a R$1,00! Não, é promoção! McLunch Feliz, R$1,00! Bem-vindo ao McDonald's! McLunch Feliz a R$1,00! Oi, moça, tudo bem? Hoje eu quero um McLunch Feliz em promoção de R$1,00! Um McLunch Feliz da promoção de R$1,00! Claro! Mas você quer com Nuggets ou Cheeseburger? Eu quero Cheeseburger! É pra já! E aí, eu quero fazer o que você quer fazer o que você quer fazer. Música O que é isso? Cuidado, olha pra onde anda. Oh, meu Deus, cuidado. Alguém está ferido? Desculpa, não tem carteira. Você não tem carteira? Não. E como você está dirigindo, moça? Prontinho. Tchau, muito obrigada. Volte sempre. Próximo. Oi, moça, tudo bem? O que você deseja? Tomar de lanche feliz. Make lanche feliz na proteção de um real. É pra já. Mas você quer com nuggets ou cheeseburger? Cheeseburger. Prontinho. Aqui está. Ah, mas não tem brinquedo. Ah, me desculpa, espere aí. Prontinho o seu brinquedo. Tchau. Volte sempre. Obrigada. Eu quero uma latinha. Aqui não é malato. Tá bom, moça. Tchau, até a próxima. Tchau. Tchau, até mais. É cada doido que me aparece. Ufa, essa promoção trouxe muitos clientes e uma bagunça. Deixa eu ver se eu posso fechar. Pessoal, se você gostou do vídeo. clica no gostei. Se inscreve no canal pra acompanhar mais vídeos como esse. Um super beijo. Tchau. Bye, bye. Like, like, like. Eu sou maçudo. Olha a fila. YUMMY!